Senhoras e senhores, hoje é um grande dia, pois pra quem não sabe, eu recebi uma notícia que falta apenas uma singularidade pra gente ter todas as singularidades do Avaritia de Minecraft Super. Tendo um total de 81 singularidades, falta apenas uma pra ser feita. E eu que vou fazer ela? Vamos ver qual que é. Ué, não. Cadê as singularidades? Mano, não. Roubaram? Mano, e agora? O que a gente faz? Tô zoando, pelo amor de Deus, fui eu. Eu só coloquei um negócio aqui pra tampar. As singularidades estão todas aqui ainda. Ó, na moral, se você acreditou, merece demais o gostei, pelo amor de Deus, cara. Ai, que engraçado. Mas agora brincadeiras à parte, realmente só falta uma singularidade. Que fica entre essa roxa e essa vermelha, que é essa escura aqui. Ó, essa aqui é a roxa. E essa aqui é aquela laranja, e tem aquela roxa... É essa daqui, ó. Impure bedrock singularidade. É a singularidade de bedrock, basicamente. O problema é, eu consigo ela no Nether ou no mundo normal? Eu não lembro. Ó, a real é que... Impure bedrock é o minério. O que faz essa armadura de bedrock? Como é um minério complicado de conseguir, só dá pra conseguir na bedrock, Eu tenho três opções. Abrir um buraco infinito no mapa, usar uma mineradora de outro mod, Ou tentar usar uma picareta roubada. Olha, se eu não me engano, os dinos tinham uma pistola mineradora ultra roubada. Se tiver aqui, eu vou pegar. Ó, é essa daqui. Bom, vamos ver se é essa daqui. Mas de qualquer forma, eu mandei uma mensagem pro dino, pedindo pra ele entrar no servidor Pra falar comigo. Ah, e se não for essa, a gente pega com ele a melhor. Mas como a gente precisa de impure bedrock, a gente primeiro precisa ter bedrock. Então, a gente vem aqui na caverna e cava pra baixo. O pior é que tá meio lerdo isso daqui, não sei se tá valendo a pena. Bom, vamos primeiro carregar de volta e devolver pros nossos parça. Obrigado. Agora, outra opção é essa mining flat TNT. É uma TNT que eu acho que vai minerar e deixar tudo real. Eu não sei o que ela faz, então a gente vai ter que testar. Essa que é a real. Pra fazer ela, eu vou usar quatro TNT normais, que vira uma TNT vezes cinco. Depois eu faço quatro TNT vezes cinco pra fazer uma vezes vinte e misturo com esses itens. A parte boa é que agora a gente já tem uma forma de pólvora. Então, pólvora. Fazer várias TNTs vezes cinco pra fazer duas vezes vinte. Agora a gente mistura com pedregulho obsidiana pra fazer a TNT reta. Vamos fazer duas. Uma, duas. Mistura com uma TNT vezes cem. Meu Deus. TNT vezes vinte. Junta quatro TNT vezes vinte, dá uma TNT vezes cem. Junta tudo e... Mining flat TNT. Deixa eu pegar uma alavanca também. Eu não sei como essa TNT funciona, então... Vamos pra longe pra não dar problema. Até porque como ela usa uma TNT vezes cem, Coisa boba, não é? O problema é que eu não sei se eu uso ela, tipo, numa altura muito baixa ou numa altura alta. Eu vou ir pra um local bem distante. Porque eu não sei o quanto essa TNT vai fazer. Eu não quero que tenha problema, né? Então agora nós vem aqui, ó. Vamos com essa pequeneta aqui, que ela é um pouco mais rápida. O meu plano é acabar até perto da Bad Rock, que faltam alguns blocos, hoje eu tô no menos doze. E daí lá nós liga a TNT. Ó, gente, diamante. Como o minério é de Bad Rock, vamos subir até mais ou menos aqui, onde já não vai ter mais Bad Rock. Coloca a TNT. Ativa ela. Vamos voar pra não dar problema, né? Prontinho. Acho que agora é só esperar e torcer pro servidor não fechar. Será que explodiu? Não, porque eu não sei se explodiu. Eu vou esperar um pouco por segurança. Ah, eu usei uma TNT vezes cem pra isso. O que me merece? Aquele debris. Uma galerite branca. Pô, mas o pior é que definitivamente não valeu a pena. Peguei uma TNT ali. Ah, asqueira. Só isso? Bom, vamos pra casa que o Dino vai encontrar a gente. Dizia ele que tava na casa dele. Vamos ver. Opa, finalmente tá na terra aqui, cara. Opa, por que você tá deitado, moço? Tô deitado? Você tá deitado. Tô não. Tá, tá cansado? É, vida tá difícil? Ah, não tô deitado não, cara. Eu tô em pé. Tá bom, eu vou ficar olhando pro nada aqui, fingindo que você tá em pé. O que que manda? O que que você precisa? Empresta aquela picareta lá louca lá que você tem, que minera a distância? A pacha de diamante? Não, Zé. A outra lá, a laser. Empada de coral. Tá, a... Ah, entendi. É o dispositivo MK2. Ó, esse daqui, ó. Só que esse aqui tá ruim. Eu olhei no seu baú, achei meio ruim. Você tinha o melhor, não tinha? Tenho, sim. Esse aqui. Esse aqui é o meu boladão, só que ele tá sem bateria. Olha os upgrades dele. Uh, tem um monte de treco mesmo. Tá, mas esse daqui é o mais rápido, né? Já tá no modo mais rápido? Sim. Você precisa dele com toque suave ou com fortuna? Toque suave. Tá, então eu acho que ele já tá com toque suave. Dá uma checada aí. Tá ativado o toque suave aqui, tá escrito. É só eu carregar então, tranquilinho? Aham. Só mentiu na dúvida, ele já... Daqui a pouco talvez eu precise ir falar contigo, porque talvez eu vou precisar de uma espada melhor. Que eu tenho uns assuntos pra resolver. Pode falar comigo, era essa a sua dúvida. Tamo junto. É, então, depois eu falo contigo. Vai lá, vai lá, valeu. Ele perguntou se ele podia falar comigo depois. Qual que é o sentido disso, cara? Mas tá bom, né? Bom, agora eu preciso carregar então esse dispositivo de mineração. Pega a energia daqui, pega a energia daqui, pega a energia daqui. Pô, esse aqui tem muita bateria, ele tá gastando toda a minha energia. Pô, a minha energia tá subindo muito devagar. Pera aí, vamos lá no nosso gato lá que vai ser a energia do Alex. Pô, se aqui não for, tá indo, tá indo. Parte boa é que o Alex tem muita energia. Aí, ó, foi. Obrigado, Alex. Tamo junto, meu mano. Tá, vamos voltar para a diminuição agora. E vamos ver se essa pistolinha aqui de mineração vai ser boa pro que a gente quer. Porque só pra lembrar, pra quem ainda não sabe, pra fazer uma singularidade, a gente precisa de 27 packs do item. Então, assim, a gente vai usar algumas, sabe, algumas bad rocks impuras. Tá, aqui parece um lugar bom. Vamos ver se é rápido. Uou! Olha a velocidade! Quebra 7 por 7. Tendência. Vamos pra lá. Ó, tamo chegando aqui mais perto da bad rock. Agora a gente tem que ter a sorte de achar o minério. Ó, é esse daqui, ó. Bad rock impure de leite. Esquentando ele, vai ter o scrap de impure bad rock. Que daí com todos eles, a gente faz a singularidade. Vamos ver quantos que eu pego minerando aqui nessa altura em linha ré do tempinho. Eu minei uma área até que legal, mas eu consegui só 7. O problema é que por mais que a pistolinha aqui, ela ó, seja instantânea, ela é rápida. Eu não consigo me mover com ela, então não dá pra começar a quebrar pra sempre, pra longe, sabe? Chega uma hora aqui, chega no limite dela e eu tenho que parar pra andar. E o ideal seria uma área bem grande. Porque como vocês podem ver, olha o tanto que eu tô quebrando e nem tá subindo o número. É, eu acho que não vai funcionar. Bom, mas pra agradecer o Dino, além de devolver pra ele ela, eu vou dar todos os blocos que eu não quero utilizar. Ai, fica um presentinho pra ele, pelo menos. Vou fechar aqui a porta. Mas tudo isso tem um lado bom. A gente conseguiu alguns minérios de bad rock impure de leite. Nossa, que demora pra quebrar. E pra quem tá ligado, a gente tem a Builder. Uma máquina que se eu selecionar essa área, ela vai minerar toda essa área. Que doido, né? Ih, eu travei o servidor. Aqui agora tem que esperar subir esses holograma aqui, vai dar uma... Ah, travou. Foi. E o legal dessa máquina, pra quem não conhece ela e não tá vendo todos os vídeos do canal, é que ela simplesmente pode destruir áreas, construir áreas, trocar blocos, entidades e muito mais. Assim, eu vou fazer uma coisa só pra vocês entenderem. Por exemplo, eu selecionei este domo que pega essa parte da montanha. Coloca um baú aqui em cima. Três pontos de energia. E uma alavanca pra ligar. E os blocos estão sendo coletados com toque suave. E lembre-se de como era a montanha. Pois aos poucos, ela vai começar a ser engolida pela máquina. Já lotou o baú de bloco. Pra vocês verem como ela tá trabalhando, nem chegou na superfície e já tá lotando de coisa. Ó, coloquei aqui pra todos os itens deletados. Vamos ativar de novo holograma e vamos ligar a máquina. Ó, ó como vai. Tudo que tá dentro desse domo, tá virando terra. No caso, tá pegando tudo. Ó, e tudo vem pra cá. Existe uma configuração que em vez de substituir os blocos, eles vão ser destruídos. Mas, eu não gosto muito dela. Eu prefiro desse jeito. Por exemplo, tá vendo essa floresta aqui? Ó, toda essa área aqui. Ó, as árvores estão mudando, o chão. Enfim, deu pra entender, né? Agora que eu expliquei exatamente como funciona a máquina, nós vamos colocar ela em prática. Então, o primeiro passo é mudar a forma dela. Parece uma caixa. Parece ela 300 por 300 por 10 de altura, tá bom? Agora vamos colocar pra gente ver como que funciona ela. É, exatamente isso que eu quero. Ó, ela vai ser um quadrado desse tamanho aqui todo. Bem grande, né? Vamos colocar um filtro. E nesse filtro, só vai deixar pegar Backrock Impure Deep Slate. E aqui o nosso único trabalho é ignorar os mobs e descer. Opa, prontinho. Máquina aqui, pontos de energia, baú em cima, alavanca aqui. Bom, acredito eu que esteja tudo certo. Agora, é só ligar. E como a gente foi inteligente de configurar a máquina pra ela não olhar as coordenadas que não precisa, eu não vou ficar passando a nossa máquina lá em cima ao ato, esperando que tivesse algo. Ó, até agora não achou nada. Vamos pegar o tamanho da bola e acelerar. Vai gastar mais energia, mas... Uou! Tá indo rápido. GG, GG. Se liga! Já temos tudo isso de singularidade. Ah, não, mas aqui é só minério, a singularidade não foi ainda, né? Vamos acelerar de novo a máquina. Nós temos que preencher essas três linhas aqui. Se a gente conseguir essas três linhas, estamos feitos. Caraca, que GG. Minha única preocupação é acelerar essa máquina aqui, ó. A energia não dá muito conta, mas dá um pouquinho ao mesmo tempo, então tá tranquilo. Ó, terminamos de limpar toda aquela área. Agora a gente, ó, a gente limpou pra este lado, agora vai ser pra este lado. E liga, só isso. Ué, deu erro? Deu erro. Ó, querendo ou não, se deu erro, é só virar pra esse lado. Aí eu configuro pra cá e ligo. Ó, boa, voltou a funcionar. GG, 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 ó, tá indo. Agora é só esperar até terminar e, teoricamente, a gente vai terminar com mais uns 10 packs do que tem aqui, eu acho. Espero. Vamos ver, né? A última singularidade, cara, tô muito animada. A espada do avarite aí. A máquina tá travando, eu não sei o porquê, mas eu já trevou umas quatro vezes nesse lugar. E eu já tenho tudo isso daqui, porém, ainda não é o suficiente. Então, vamos quebrar tudo e vamos levar a máquina pra bem longe daqui. Eu vou andar, tipo, sei lá, uns 700 blocos pra cá, pra mais. Aqui viu uma bonita, roxo. Lindo, hein? Eu morava aqui fácil, hein? Ah, a gente liga a máquina de novo lá longe. Ó, achei um lugarzinho legal e diferente, tem até uma casinha ali. Acho que vai ser aqui mesmo, vamos cavar. Prontinho, mais uma área de trabalho feita. Coloca aqui, volta o nosso baú pra cá. Energia, 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 alavanca. Acho que tá tudo certo. Liga e acelera. Boa! Agora tá indo, ó. Ó, foi só mudar de lugar, o negócio é bom, né? Ó, seria bom se fosse toda... Sem mods desse pra minerar nessa velocidade, né? Ser bom demais. Mas não dá, né? De qualquer forma, só faltam apenas 9 packs. Vamos torcer pra que tem aqui. Aí nós vamos precisar ficar trocando de lugar. Ó, como vai? Ó, a velocidade... Meu Deus do céu! Eu peguei a devida essa máquina antes, na série. Olha só a velocidade! Restam apenas 2 packs. Meu Deus! Por favor, por favor, por favor! Não pare de pegar minérios agora, por favor! E... Ah, não parou agora. Parou agora! Paia, viu? Ah, é porque a Quarry terminou. Peraí, deixa eu mudar de lugar e ligar. Foi! GG! 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 Peraí, pega isso daqui. Pega tudo isso daqui bonitinho. E vamos pra casa! Vamos vir aqui nessa sala de máquinas por enquanto? Bom, já que eu vou ter que cozinhar os itens, vamos cozinhar na nossa cozinha. O meu plano é simples. Tudo que tá aqui vai vir pra cá. O meu único trabalho agora é pegar essa fornalha, acelerar ela, enche o meu inventário de Bad Rocking Pura. Ah! Só funciona em Blast Furnace. Peraí, deixa eu lançar um upgrade aqui rapidinho. Tome! Ah, agora tá certo! Entendi porque não tava pegando. Agora é bem simples. Acelera o funil pra lotar, acelera a fornalha e acelera outro funil. E com isso, tá sendo bem rapidinho, né? Mas, os itens estão vindo, como vocês podem ver. E tamo esquentando literalmente todos os scraps de Bad Rocking Pura. É isso, foi tudo. Espera, quebra, 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 quebra. Guarda tudo. Pega uma cardboard box. Pega a nossa caixa. Nossa, eu tô muito feliz. Vocês não tem nada, eu tô muito feliz. Yo, yo. Viemos aqui para Los Panets. Quebramos o baú. Meu Deus. E vamos jogando os scraps tudo aqui na máquina. E agora é só esperar. E... Tcharam! E pure Bad Rock Singularity. A última. A singularidade de Bad Rock. Não dá nem pra dropar, coitada. Agora, lá, JPBP com 100 níveis de experiência. Vai vir aqui. Colocar que fui eu quem fiz. E tá lá. Em pure Bad Rock Singularity. E com isso, terminamos o mural. Agora, é só fazer a espada do avarite. Tchau, tchau. E aí, tchau.